Quem caiu? Falou aqui! Escuta o rei! Vai! Ele vai te puxar, passa a guarda dele! Vamos, que pega! Vai ter pegado aqui! Ih! Quieta agora aqui! Vai! Vai a queda dele aqui! A queda dele aqui! Bora! Vai! Chacoalha ele aqui! Olha aí, ó! Tá na sua! Empolha esses braços! Empolha os braços! Isso! Vai nas pernas dele, Guilherme! Isso! Muito bom, Guilherme! Tira o braço aí do meio, Guilherme! Tira esse braço que ele tá segurando, Guilherme! Isso! Abre a guarda dele agora! Abre a guarda! Empurra! Isso, Guilherme! Muito bom, Guilherme! Muito bom, Guilherme! Vai, caiu! Vai, caiu! Egao! Tá com fora! É, checai!